Um projeto da Embrapa incentivou pequenos agricultores a investir na produção de feijão e milho na região da Grande Terezina. A retrospectiva 2023 vai mostrar agora as principais experiências e a viabilidade econômica da iniciativa. Esse campo de produção, localizado no povoado Lagoa da Mata, zona rural de Terezina, é um dos projetos mantidos pela Fazenda da Paz. Aqui funciona a unidade Nova Esperança, onde são produzidos o feijão calpi, também conhecido como feijão de corda e o milho verde BRS3046 e o BM3066 Pro2. Todo o trabalho empregado aqui é feito pelos acolhidos da comunidade terapêutica. O engenheiro agrônomo Gilson Moura fala com entusiasmo dos resultados obtidos até agora com o projeto. A experiência com feijão BRS-Aracê foi um grande achado para a Fazenda da Paz. Nós começamos aqui com uma área que era meio hectare, foi a nossa primeira experiência, fomos conquistando o mercado de Terezina, principalmente os self-serve e restaurantes, e a demanda foi crescendo. E para você ter uma ideia, nessa última área que nós plantamos foi aproximadamente 3 hectares, aproveitando o período chuvoso. 3 hectares escalonado, onde nós demos um intervalo de 20 dias de uma área para outra. O projeto que vem garantindo apoio a produtores de comunidades rurais na região da Grande Terezina é desenvolvido pela Embrapa Meio Norte e tem gerado bons resultados, como esse aqui que nós acompanhamos em uma das unidades da Fazenda da Paz, localizada na zona rural de Terezina. Os acolhidos que trabalham no campo de produção estão sendo capacitados por uma equipe de pesquisadores, analistas e técnicos da Embrapa em sistemas de produção de feijão e de milho, além de outras cultivares, como cajueiro anão precoce, mangueira e pimenta malagueta. Toda produção tem mercado garantido e o principal desafio agora é ampliar a produtividade. Foi tão boa a comercialização que tudo que a gente produzia do feijão verde, praticamente era colhendo o feijão, beneficiando e entregando para o nosso cliente. Então a saída hoje foi excepcional. A comercialização hoje do nosso feijão, vamos focar aqui no feijão, feijão verde, ele pode ser encontrado no escritório da Fazenda da Paz, lá na rua Paissandu. Nós temos alguns self-service que compram diretamente com a gente e nós temos hoje um grande cliente que ele comercializa o nosso produto. É uma pena porque ele não utiliza a nossa logamarca, ele utiliza a marca dele, mas é a questão do mercado que está em expansão e nós não vamos, digamos, perder essa oportunidade. Eu gostaria, na oportunidade, de mencionar duas grandes instituições. Uma é a Secretaria de Agricultura Familiar, que é um órgão do Estado, foi quem, digamos assim, cedeu o técnico, o engenheiro agrônomo, para fazer o trabalho dentro da comunidade terapêutica e, segundo, a parceria com a Embrapa, onde nós temos vários colegas que fazem questão de, na hora que a gente precisa de alguma coisa, eles estarem aqui nos atendendo. O chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Meio Norte, Kessel Damasceno, explica que as vantagens dos investimentos na produção de feijão e de milho verde estão principalmente no curto espaço de tempo entre a plantação e a colheita, no peso e também no sabor dos produtos, que têm alto valor de mercado. Se você pensar no cultivo do feijão verde, em que te propicia uma colheita, a partir de 50, entre 50 e 55 dias, aqui na região, você vai estar ganhando aí pelo menos 15 dias de diferença entre tirar o produto do campo ou deixar esse produto suscetível às intempéries. Por exemplo, chuva em demasia, se você pensar em colher o feijão seco e se chover, como agora, nesse período, uma chuva em elevada quantidade, você corre o risco de perder a cultura. Já no feijão verde, não. Você colhe antes que ele entre no processo de secagem e antes que ele possa poder ser no próprio campo. Então, você ganha em termos de tempo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer economia. Significa que o custo da produção está sendo reduzido. Então, se há redução, significa que eu tenho um aumento de receita. Fora que o feijão verde aqui no nosso estado e região, eu poderia dizer até no Brasil como um todo, é tratado como uma iguaria. Ele tem um alto valor de mercado. Eu poderia, sem medo de afirmar, que seria entre 100% a 200% a mais do que o feijão seco. O milho verde, da mesma forma que o feijão verde, também propicia um lucro elevado. Por quê? Se você pensar que você pode ter entre 50, 55 mil ou 60 mil plantas no campo, você vai ter um mínimo aí de 60 mil, entre 50 e 60 mil espigas. Isso se a planta, cada planta produzir uma única espiga. Sendo que tem plantas de milho que produzem mais de uma espiga. Então, você tem uma rentabilidade elevada no cultivo do milho verde também. Uma outra vantagem, tal como no feijão verde, o milho verde, ele pode ser colhido precocemente. Num prazo aí de 60, aqui no ambiente Terezina, eu diria entre 60 a no máximo 70 dias você promove a colheita do milho verde. Enquanto que para colher o milho seco você teria aí mais de 100 dias. Então, são inúmeros os benefícios e, em especial, o benefício econômico. O projeto social de incentivo à produção dos pequenos agricultores da Grande Terezina já chegou, além da capital, a outros três municípios metropolitanos. Autos, Nazária, José de Freitas e União. Entre as principais atividades estão os dias de campo, onde os agricultores têm a oportunidade de conhecer tecnologias aplicadas, principalmente na produção do feijão e milho verde. Nós desenvolvemos unidades de referência tecnológica na cultura do feijão calpi e do milho, onde foram usadas diversas intervenções tecnológicas para que o produtor familiar pudesse aumentar a sua produtividade e, consequentemente, melhorar sua renda. Esse dia de camping-out é uma das unidades de referência tecnológica. Nós temos em União, temos em José de Freitas, temos em Teresina e, onde for possível nós chegarmos, nós vamos levando essa tecnologia, porque a Embrapa Meio Norte possui, é líder no programa de melhoramento de feijão calpi e desenvolve diversas pesquisas para melhorar o sistema de produção, deixar esses sistemas de produção mais sustentáveis e acreditamos que é assim, estamos contribuindo para o crescimento da nossa sociedade, para a valorização dos sistemas de produção e para uma produção correta, ambientalmente justa, socialmente produtiva e que vai melhorar o desempenho econômico dos agricultores familiares.